Voltei minha galera linda, maravilhosa! E a nossa receitinha de hoje vai ser dois bolos de milho, bem fofinho, muito fácil de fazer e é do milho de latinha, é isso mesmo meus amores! Então vamos lá conferir a nossa receita! Para os nossos bolos de milho nós vamos precisar duas latinhas de milho verde ou pode ser em sachê, a que tem 170 gramas vamos adicionar com água e tudo acrescente a mesma medida da lata do milho você acrescente um copo de óleo, um copo cheio essa é a medida de uma lata de milho também gente não fica oleoso, tá bom gente? porque aqui são dois bolos que não são pequenos são de 22 centímetros, então são essa forma bem grandinha e vamos utilizar também seis ovos grandes acrescente uma xícara da mesma medida de latinha de milho de açúcar pode ser açúcar cristal e agora vamos tampar e bater por uns três minutos prontinho, bati por uns três minutos como o meu liquidificador é pequeno obviamente não vai caber todos os ingredientes aqui dentro né? então eu vou despejar gente a metade dessa massa aqui em uma tijana ó porque a outra metade eu vou adicionar os demais ingredientes que precisa ser batido também no liquidificador aqui nós vamos acrescentar duas latas de milho de flocão, tá bom? e quatro colheres de sopa de farinha de trigo vamos tampar e bater novamente por uns dois minutos agora eu vou despejar aqui a minha massa na tigela e vamos acrescentar agora duas colheres de sopa de fermento químico fermento em pó para bolo e vamos misturar delicadamente se vocês quiserem dividir a massa para fazer só um bolo pode bater todinho no liquidificador que é a conta certinho aqui eu tenho duas formas de 22 centímetros cada nós vamos adicionar a nossa massa vou tentar dividir aqui ó no olho mesmo prontinho prontinho olha meus amores saíram quase iguais aqui ó a quantidade fiz no olho mesmo não pesei mas aí fica a gosto de vocês se quiser pesar para deixar os dois iguais aí fica a gosto tá bom? vou levar os nossos bolos ao forno meu forno já está pré-aquecido a 180 graus tá bom? assim que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês nossos bolos já ficaram prontos gente ficaram por 35 minutos no forno mas isso aí vai depender do forno da casa de vocês tá bom? ficou douradinho em cima vocês apertem com a mão não está grudando ou o teste do palitinho mesmo tal show de bola agora vamos lá para mostrar a vocês que coisas lindas gente olha para isso gente que dois bolos perfeitos olha agora vamos desenformar olha gente que coisa linda nosso bolo perfeito ó bem fofinho desenformar aqui o outro olha que coisa mais linda agora eu vou cortar aqui para vocês verem a textura como ficou olha para isso que perfeição olha que fofinho gente ó maravilhoso ó receitinha deliciosa né meus amores dois bolos ó grandes bem fofinhos é isso aí não esquece ó de estar ajudando o nosso canal deixa o like se inscreve compartilha com seus amigos coisa boa tem que ser compartilhada não é não pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado fiquem com Deus e até a nossa próxima receita